Fala rapaziadinho do canal Galera, olha só essa CB600 Hornet do meu amigo Carlos Já tem um videozinho, dá um alô aí pra galera Carlos Esse é o gordinho, o gordinho da Hornet galera Galera, ele instalou um difusor aqui com um motor Pera aí, pera aí, pera aí, calma rapaz Calma, você tá muito apressado Eu vou dar mais um teste nessa moto, mais pra frente Ele colocou amortecidor de direção, pastilhas novas Filtro de ar, pneus novos, agora a moto tá filé E olha só o que que ele arrumou O brasileiro tem que ser estudado pela NASA, né Abre o difusor aí Olha a diferença de Hornet Que diferença galera Colocou um botãozinho Aqui na parte da lateral Onde um fecha Não abre Ó, fechou Barulho original Só acelerar Acelerar pra sair em qualquer posto de fiscalização Tapezinho original Apertou De trás Ó, abre na hora É um motor de vidro Que tá aqui embaixo Acoplado Faz serviço mecânico De abertura e do Escapim Muito forte, né galera Um barulho decente É isso aí Só mostrar pra vocês aí Essa engenharia E quando o brasileiro quer Não adianta não Beleza Tamo junto Vamos ver se essa semana Pega essa máquina Pra gente fazer um Um teste Um top speed no canal Agora que ela tá com Amortecedor e direção Pneus novos E pastilha de freio Nova Show? Tamo junto Tá vendo? Tchau